Embarque numa viagem de comboio, que o irá levar até à capital das Amendoeiras. Venha connosco até a Foz do Coa e descubra a Rota das Amendoeiras em Flor. O Douro é sempre um destino idílico, com paisagens deslumbrantes todo o ano. Mas entre Fevereiro e Março, o Douro veste-se de tons brancos e rosa e o seu doce perfume anuncia-nos a chegada da Primavera. Além da Amêndoa, Fozco é mundialmente célebre pelas gravuras rupestres com cerca de 25 mil anos. Por isso, nesta viagem, vamos levá-lo a visitar o Museu do Coa. Embarque num comboio com vista para o Douro e faça a Rota das Amendoeiras em Flor. CP. Temos tanto para percorrer juntos.